E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa semanas de conteúdo sobre Marketplace, onde eu vou trazer pra você Marketplaces diferentes em poucos minutos pra que você entenda como funciona cada um desses Marketplace e você possa entender os horizontes que você tá deixando de vender ou que você vai conseguir vender cada vez mais ou você não tá aproveitando da forma que deveria aproveitar, tá? O Marketplace que eu trago hoje já é tema frequente das nossas lives no Instagram o pessoal já pergunta, o pessoal já atua, já vende, mas nós temos muitas pessoas partindo agora pra esse universo. É a B2W, tá? A B2W hoje é responsável pela venda na lojas americanas, Shoptime e Submarino, é isso mesmo. Vendendo no grupo B2W você vai anunciar os seus produtos dentro destes e-commerces, tá? Automaticamente, você tem aí nichos muito diferentes que performam muito bem, tá? Então, o Shoptime tem um perfil de produto que é mais vendido, um perfil de compra Americanas tem outro perfil de produto que é vendido, outro perfil de compra e o Submarino tem outro perfil, tá? O Submarino é muito eletrônico, muito game, muita... cara, vende muito, tá? A B2W é um dos Marketplaces que vem trabalhando há mais tempo, tá? Como Marketplace mesmo ativo, tá? Eles vêm evoluindo demais. Hoje, comparado aos outros Marketplaces, ele é, em número de sellers, o segundo maior Marketplace que a gente tem pela quantidade de sellers. Em faturamentos, quando a gente olha alguns números, já é um dos maiores Marketplaces da América Latina, tá? Supera, inclusive, o Mercado Livre em alguns números aí, já a B2W, tá? Como que funciona? Quem que pode vender dentro da B2W? Você pode ser MEI, tranquilamente, vender dentro da B2W ou os outros regimes. Não aceitam pessoa física, tá? Não aceitam pessoa física. Inclusive, poucos Marketplaces aceitam pessoa física, tá certo? Então, tem que ser PJ pra vender dentro da B2W. Ale, fui fazer o cadastro e no campo inscrição, não dá pra eu colocar porque eu não tenho inscrição, eu sou MEI e a minha MEI não tem, etc. Põe tudo um, tá? Isso vai passar, tá certo? A B2W aceita a nota fiscal avulsa, então ela tá aceitando até sellers do Rio de Janeiro, do Paraná. Pode ser barrado em algum momento? Pode, tá? Mas você vai tentar de novo, você vai frisar essa informação, quem me deu foi nos nossos eventos, em todos os eventos, foi o próprio gerente Marketplace lá, eles estão aceitando MEI sim, tá? Como que funciona o comissionamento? 16% sobre a venda, tá? Existem sellers que mais num passado aí mudaram de regime quando eles, quando é de comissionar, de pagar, de repasse, mas hoje não existe mais, tá? Os novos sellers todos entram nos 16% de comissão sobre a sua venda. Sim, a comissão é sobre o total da venda, então entra produto mais frete, beleza? Tá? Então fica ligado, tem outro vídeo, vou deixar ele aqui embaixo pra te ensinar a calcular o percentual sobre isso, mas se você ainda nem entrou na B2W, não é algo que você tem que perder tempo agora, tá? Repasse. A B2W fecha dois ciclos de repasse, vendas postadas do dia 1 ao dia 15 são pagas no dia 1 e vendas postadas do dia 16 ao dia 30 são pagas no dia 15, às vezes 16, dependendo de quando cai o dia, até no dia 18 se cair no final de semana, por exemplo, tá certo? Então você tem um recebimento que você tem que se programar, fluxo de caixa, hoje se você vender 100 mil reais em 15 dias, você consegue esperar praticamente 30 dias pra receber, ou mais 15 dias, dependendo de quando foi a venda, pra receber? Então fica ligado nisso que isso é muito importante pra sua empresa, mas pelo menos você tem um repasse duas vezes ao mês, tá? Ao mês dentro da B2W. Produtos aceitos, uma infinidade de produtos, a única coisa que você não consegue vender lá são itens sortidos, tá? Até onde eu sei, pré-venda, porque você não vai conseguir receber, e com 12 dias, se você não atualiza o portal, eles cancelam a venda automaticamente, tá? Uma vantagem, você tem prazo CD, que é o prazo de expedição, então se você precisa de 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias pra expedir o seu produto, você vai informar, e ele vai aumentar isso no prazo de entrega pro seu cliente, tá? A regra de Buy Box, ali o que é Buy Box? Vou deixar um vídeo aqui embaixo, onde eu explico a essência da Buy Box. Vou falar pra você assistir, senão esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas a Buy Box é compartilhada, você divide o botão de comprar com outros sellers. E o que é levado em consideração? Preço do produto, mais frete, mais prazo de entrega, mais as avaliações do vendedor. Então sim, isso é bom, porque vendedores, por exemplo, do Nordeste, conseguem vender muito pra sua região pelo prazo de entrega. Então você vai ter um frete atraente, você vai ter um prazo de entrega muito bom, e você vai conseguir, e isso valoriza todos os vendedores do Brasil. No meu ver, é hoje a Buy Box mais inteligente que a gente tem em todos os mercados de marketplace do Brasil, tá? Outro fator, forma de envio. Hoje eles têm a B2W entrega, que eles fornecem a etiqueta pra você. Então você fez a venda, o seu comprador pagou, eles já dão a etiqueta, você imprime a etiqueta e faz o envio. Bem parecido com aquele lá que você acabou de pensar, é isso mesmo, tá? Então você vai lá e faz o envio. Esse chama B2W entrega. E tem um outro que é B2W entrega by Direct. A B2W é dona da transportadora Direct Log, então eles passaram a fazer coletas no Brasil inteiro, tá? Das encomendas dos seus vendedores. Então você vendeu, passa um caminhão, coleta essas vendas e leva pro CD, e aí ela segue de correio ou transportadora. Legal? Isso é muito, muito bom. Cargas acima de 30kg. Hoje não são carregadas, não entram no correio, não são carregadas pela Direct. Você tem que fazer uma integração pelo seu hub pra cotar esse frete, ou subir uma tabela com preço de frete pra que você possa trabalhar e vender os seus produtos. Tá certo? Então essa é a B2W, é o marketplace que mais cresce no Brasil, é hoje o segundo maior marketplace em termos de número de sellers, tá? Então aproveite, se você ainda não tá na B2W, aqui embaixo o link, se inscreva, tá? E sempre frisando, não tô fazendo jabás ou nada, e sim falando, pensando na sua operação, tá? A B2W aceita que você faça tudo manual na sua plataforma, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você rode integrado, porque a integração te traz escala pra tudo. Pra emissão de nota fiscal, outros marketplaces, tudo que você vai fazer, controle de estoque e manual, fica bem mais difícil de você atuar. Tá certo? Um grande abraço pra você, espero que você tenha gostado. Se você já vende na B2W, coloca aqui, é legal a galera interagir. Um grande abraço, até a próxima. Qual que é o próximo marketplace que a gente vai falar? Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.